Bom dia, queridos irmãos, nesta quinta-feira, dia 25 de fevereiro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Meditaremos hoje o Evangelho de São Mateus, capítulo 7, versículos de 7 a 12. Pedi, procurai, batei e vos será dado. Encontrareis, a porta se abrirá. Depois de ter nos ensinado o Pai Nosso, como meditamos anteontem, Jesus continua a sua catequese sobre a oração confiante e filial. Quem cria um relacionamento íntimo com Deus, seu Pai querido, tem acesso direto ao seu coração. E tudo pode pedir, porque a sua vontade se tornou uma coisa só com a vontade de Deus. Precisamos pedir com a confiança de uma criança e com a maturidade de um santo, sabendo que Deus sempre nos dará o melhor e mais do que pedimos. Deus é um Pai bom, que sempre dá, mas precisamos aceitar que Ele corrija o nosso pedido, quando exigimos coisas não boas. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra. E a quem bate, a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão? Ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazei também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Pedi e vos será dado. Procurai e achareis. Batei e a porta vos será aberta. Jesus é muito claro, muito direto. É impossível não entender. Pedir, procurar, bater, são todas atitudes ativas de quem quer alcançar um resultado, de quem não desiste fácil. Entendemos isso sobretudo pelos exemplos que Jesus nos dá. Vamos lembrar o trecho da pobre viúva e do juiz desonesto. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava pessoa alguma. Na mesma cidade, vivia também uma viúva, que vinha com frequência à sua presença, para dizer-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Ele, porém, por muito tempo, não o quis. Por fim, refletiu consigo. Eu não temo a Deus, nem respeito os homens. Todavia, porque esta viúva me importuna, far-lhe-ei justiça, senão, ela não cessará de me molestar. Prosseguiu o Senhor. Ouviso o que diz este juiz injusto? Por acaso não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que estão clamando por ele dia e noite? Esta pobre viúva é um exemplo claro de persistência, de quem tem uma atitude que não desiste. É assim que Jesus quer seus discípulos, pois todo aquele que pede, recebe. Quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Se pensarmos bem, este jogo de pedir, procurar, bater, define muito claramente a nossa dependência de Deus. Precisa de muita humildade para pedir. Precisa perceber claramente o nosso nada diante dos problemas da vida para nos jogar nos braços de Deus. Neste último ano, o mundo tremeu diante de um minúsculo vírus chamado coronavírus, que começou na China e se alastrou em poucos dias pela Europa inteira e pelo mundo inteiro. Todos nós rezamos e continuamos a rezar pelas pessoas que foram atingidas por esta doença, sobretudo nos lugares onde há poucos recursos, como Manaus. Diante deste problema, entendemos bem que um super-avião militar de milhões de dólares não pode nada contra este microscópico vírus. Como seria sábio entender que não somos nada e que seria melhor gastar o dinheiro com outras coisas? Uma coisa é certa quando estamos diante de uma dificuldade de um sofrimento, logo nos abrimos a Deus. Entendemos que só Deus pode nos ajudar. É isso que Jesus quer nos ensinar, um relacionamento filial, confidencial com o nosso Pai querido, Pai do Céu, nosso Abá, como Jesus o chamava. quem de vós dá a um filho uma pedra quando ele pede um pão ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas a vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Digo-vos ainda isto, se dois de vós se unirem sobre a terra para pedir, seja o que for, consegui-lo-ão de meu Pai que está nos céus. Poucas linhas antes desse trecho, no capítulo anterior, Jesus havia nos ensinado o Pai Nosso. Havia nos lançado nesse relacionamento filial, confidencial, íntimo com o nosso Pai do Céu. E agora nos mostra o caminho para isso. Pedir, pedir, como uma criança. Quem não chora, não mama, diz o provérbio aqui no Brasil. Assim, quem não pede, não obtém. Apesar de Deus saber bem de que precisamos, Ele não é alguém que invade e de não querem fiar goela abaixo os seus dons. Espera que nós os pensamos. Pedir é como abrir a porta, acolher a proposta do amor de Deus. Quem pede estabelece comunhão com Deus, porque vive a sua vida junto com Deus a partir de Deus. Juntos, vamos mais longe. Até o mundo conhece esta propaganda que no campo da fé é um grande segredo. Por que procurar igual barata tonta o que Jesus tem na mão e quer nos oferecer de graça? pedir, procurar, bater, cria relacionamento de intimidade. A sabedoria já dizia no Antigo Testamento Amo os que me amam, quem me procura me encontra. E no profeta Jeremias encontramos esta profecia. vós me invocareis e rezareis a mim e eu vos escutarei. Vós me procurareis e me encontrareis, porque me procurareis com todo o vosso coração. Eu me deixarei encontrar por vós. tudo se move pela fé, diz Jesus. Tende fé em Deus. Em verdade, vos declaro, todo o que disserá este monte, levanta-te e lança-te ao mar. Se não duvidar em seu coração, mas acreditar que sucederá tudo o que disser, obterá este milagre. Por isso, vos digo, tudo o que pedir diz na oração, crede que o tendes recebido e vos será dado. Lembremos que Padre Pio rezava todo dia com o trecho que hoje meditamos e pedia a Deus o dom dos milagres com esse trecho na mão e no coração. Nós também precisamos compreender o imenso poder da oração de intercessão. Quem como Deus, quem mais do que Deus? Somos filhos do Todo-Poderoso. De que ter medo? Em todos os campos vamos pedir com fé. Diante do coronavírus, peçamos com fé a libertação. Diante dos problemas familiares, peçamos com fé a paz. Diante do desemprego, peçamos com fé o trabalho. Diante dos problemas das equipes de evangelização, peçamos com fé o fogo do Espírito que lançou os apóstolos fora do cenáculo para os últimos confins do mundo. Irmãos, para qualquer coisa, vamos nos abandonar totalmente nas mãos do nosso querido e Todo-Poderoso Pai. E com essa atitude no coração, vamos ler novamente essa importante palavra do Evangelho. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, pedi e vos será dado, procurai e achareis, batei e a porta vos será aberta, pois todo aquele que pede recebe, quem procura encontra, e a quem bate a porta será aberta. Quem de vós dá ao filho uma pedra quando ele pede um pão ou lhe dá uma cobra quando ele pede um peixe? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem. Tudo quanto quereis que os outros vos façam, fazeis também a eles. Nisto consiste a lei e os profetas. Vamos agora ler novamente com calma esse trecho, sublinhando e anotando as frases que mais tocam o nosso coração. o nosso coração. O nosso coração é o nosso coração. Estamos prontos nesse momento para escolher o nosso propósito que nos ajude a criar uma atitude de filhos que estendem os braços ao seu querido e todo poderoso Pai. Amém. Vamos dedicar mais um minuto para pensar bem em como poderemos colocar em prática o quanto nos propomos. Amém. Amém. Pedi e vos será dado paz e alegria a todos. Buscai e a xaréis, paz e alegria a todos. Eu vou crer mesmo que tudo venha desmoronar Eu vou crer mesmo se a tempestade vier Eu vou crer mesmo que o sol desapareça Eu vou crer que tua mão me sustentará Eu vou crer mesmo que tudo venha desmoronar 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 Eu vou crer em ti, minha fé moverá as montanhas Eu vou crer em ti, e sobre as águas eu andarei Não vou desanimar, posso até abrir o mar Se estás comigo Eu vou crer, mesmo que tudo venha a desmoronar Eu vou crer, mesmo que a tempestade vier Eu vou crer, mesmo que o sol desapareça Eu vou crer, que tua mão me sustentará Eu vou crer, mesmo que todos digam que não vai dar Eu vou crer, que tua força me sustentará Eu vou crer em ti, minha fé moverá as montanhas Eu vou crer em ti, e sobre as águas eu andarei Não vou desanimar, só te abri o mar Se estás comigo Eu vou crer em ti, eu vou crer em ti, minha fé moverá as montanhas Eu vou crer em ti, e sobre as águas eu andarei Eu vou crer em ti, e sobre as águas eu andarei Não vou desanimar, posso até abrir o mar Se estás comigo Se estás comigo Jesus 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 Confio em ti Jesus, Jesus Jesus, Jesus Confio em Ti Eu vou crer em Ti Minha fé moverá as montanhas Eu vou crer em Ti E sobre as águas eu andarei Não vou desanimar Se você abrir o mar Se estás comigo Eu vou crer em Ti Minha fé moverá as montanhas Eu vou crer em Ti E sobre as águas eu andarei Não vou desanimar Só te abrir o mar Se estás comigo E sobre as águas eu andarei Eu vou crer em Ti E sobre as águas eu andarei Eu vou crer em Ti Amém.